Tem novidades a respeito da educação, gente. A justiça acata o recurso da APUESP e proíbe aulas presenciais para todos os professores. A juíza Simone Cazoretti, da Nova Vara, da Fazenda Pública da Capital Paulista, atendeu o recurso da APUESP e decidiu que a sentença dada no último dia 9 de março, que proíbe aulas presenciais, enquanto não houver controle da pandemia e imunização, é válida para todos os profissionais da educação, filiados ou não da entidade. Portanto, a presidente da APUESP, a deputada estadual professora Bebel, diz que a sentença judicial, fruto da ação movida em conjunto com outras entidades do funcionalismo público, não apenas continua em pleno vigor, como se tornou abrangente da totalidade dos profissionais da educação em todo o estado de São Paulo e se constitui uma grande vitória em defesa da vida. Diante dessa decisão, Bebel diz que os professores que foram convocados às aulas presenciais, devem preencher, protocolar e requerimentar a sentença que estão disponíveis no portal da APUESP, www.apuesp.org.br, acompanhados dos despachos, para comunicar que se manterão em trabalho remoto, registrando devidamente todas as atividades. Com 2.430 casos de Covid e 88 óbitos de professores da rede estadual de ensino, a presidenta da APUESP defende o retorno das aulas presenciais somente quando os profissionais da educação forem vacinados e houver controle da pandemia do coronavírus. Neste momento, defendemos as aulas online como forma de preservar vidas, tanto dos profissionais da educação como dos alunos e familiares, até porque aprendizagem se recupera, vidas não. Completou aí a professora Bebel, nova informação então da APUESP.